Música Bom dia pessoal, tudo bem? Beleza? Saudações e a todos nossos amigos, seguidores do canal Papo na Estrada Deixando aqui o alto posto Serral, na cidade de Itamaraju Estava ali dando uma descansada na sombra, né? Agora vamos pegar aqui a esquerda E olha que legal lá, quer ver gente? Vou mostrar para vocês, olha Olha que maravilha, hein? A pedra do pescoço, olha Vou dizer para vocês, eu tenho vontade de subir ali, viu? Aliás, ela não sobe até na parte superior, mas ela tem um Tem ali umas, disseram para mim, que tem uns locais bonitos para você conhecer, né? E tem as trilhas Quem mora aqui em Itamaraju já sabe que Já sabe que, conhece os pontos Certa vez, alguém até me falou assim Ah, Ilson, o dia que você quiser Dar uma subida lá na pedra do pescoço Fala com a gente aí que Juntamos aí uma equipe, né? E Vamos dar uma chegada lá É, quem sabe, quem sabe Já gostei muito, né? De fazer essas subidas de montanhas, pedras Mas a idade vai passando O trabalho vai ocupando o tempo todo E outras atividades Aí a gente acaba não tendo mais tempo para isso Mas não está descartado, né? A possibilidade De um dia subir a pedra do pescoço, né? A tão famosa pedra do pescoço Aqui na cidade de Itamaraju Bem, meus amigos, estamos passando Pela cidade de Itamaraju Alguém disse assim Ah, Ilson Quando você tiver condições Filma para nós aí Todo o perímetro urbano Da cidade de Itamaraju Então está aí, gente Está aí Estou filmando para vocês Aqui antigamente à direita Era a Polícia Rodoviária Federal Completamente destruída Desativada Eu estava conversando Com um cliente nosso Aqui na cidade E falei para ele, né? A respeito da Polícia Rodoviária Federal Ele falou comigo que Que não foi bom para a cidade O ideal é que tivesse A Polícia Rodoviária aí Mas como Itamaraju Está entre Teixeira de Freitas E o Nápoles E o percurso é pequeno, né? Aí não justificava Ter a Corporação da Polícia Rodoviária Federal Aqui na cidade de Itamaraju Foi o que aconteceu Retiraram a corporação E hoje em dia Centralizou em Teixeira de Freitas E E o Nápoles Aqui fizeram algumas reformas À noite Isso aqui é muito bonito A iluminação Tudo em LED Muito bonito Tome cuidados Com esses radares São Acho que quatro radares, né? Aqui, ó Vamos ver quanto é que eu passei? Olha lá 31 km Está vendo? Esses radares aqui Eles não Não brincam em serviço Interessante que Eu tenho um cliente aqui Aqui à esquerda, né? Ele Foi pego Em um dia aí Uma multa bem alta Porque ele passou Numa velocidade Bem elevada Exatamente naquele ali, ó Naquele ali Fica em frente à faculdade Então é isso aí Eu diria pra vocês o seguinte Quando você está passando Numa cidade Saiba que A velocidade A velocidade aqui boa É 40 É 45 Km por hora Então você tem mais segurança Mais tranquilidade Né? Uma pessoa quer Quer passar de um lado pro outro E você tem ali visão Tranquila pra isso Então é desse jeito Se eu aumentar a minha velocidade Aqui pra 80, 90 Aí eu não Não vou ter essa Essa Certeza, né? De que Algo não vai acontecer Claro Tudo pode acontecer Em fração de segundos Eu quero agradecer Aos amigos Os amigos que assistem O canal Na madrugada Na madrugada Eu tava dando uma olhada Num vídeo que eu postei Pra vocês aí Ali da cidade Da ponte Do Jequitinhonha, né? Lá na outra rodovia Na BR-116 E eu fui deitar Mais ou menos Umas 10 horas 10 e meia da noite Tinha lá um número Né? De Visualizações E quando eu cheguei De manhã cedo Eu tinha Quase 300 a mais Quase 300 Exatamente Acho que 289 Porque eu tenho lá O YouTube Studio Onde eu vejo Todas as informações De cada vídeo Que eu vou postando E ali informa, né? Informa Tudo certinho Pra os criadores De conteúdo E eu quero agradecer Então A todo esse pessoal Né? Do Da madrugada Aí com certeza Tem muitos profissionais Que estão ali no trabalho Em algumas atividades Que ele vai lá Buscando as informações No YouTube E chega lá No canal Papo na Estrada É E vê lá um título Interessante E a pessoa vai lá E assiste o vídeo Então Você que é da madrugada Que não é inscrito Eu te convido, né? Vem cá Conhecer o canal Papo na Estrada Você vai ver exatamente Isso aqui, ó Rodovias E a gente vai batendo Esse papo legal Eu estou passando Pelo perímetro urbano Na cidade de Tamaraju A cidade está aqui À esquerda Aqui à direita Tem um bairro Então você que Costumeiramente Assiste os vídeos aí Pela madrugada Muito obrigado Certo? Muito grato mesmo Por tudo isso E te convido A se inscrever no canal É muito legal isso Muito Satisfatório, né? Para quem Para quem está Criando um conteúdo Aí você pode perguntar Mas aí, Wilson Quais são os profissionais Que Que porventura Está vendo o seu vídeo? São muitos, né? São muitos Pessoal que trabalha Com Uber, por exemplo Está ali Sem Está transportando alguém Ele pode estar Clicando lá No Youtube Talvez alguns Enfermeiros Que estão ali Os seus pacientes Está todo mundo Está todo mundo dormindo Na madrugada O enfermeiro Está ali tranquilinho Ele pode assistir também Não tem problema As pessoas que trabalham Nas guaritas Do tranquilo Ele tem tempo ali De estar com o olho ali E também o olho No aplicativo No celular No computador Ele está ali assistindo, né? Tem muitas pessoas Que Vai dormir Muito tarde Então Essas pessoas Todas Estão aí assistindo O canal Papo na Estrada Obrigado a todos A todos vocês E não é somente O canal Papo na Estrada Tem muitos outros Canais bons Para você acompanhar O dia a dia Vários temas O nosso tema Aqui é Rodovia Sempre na rodovia Eu digo para vocês Aos novos Aos novatos Amigos inscritos Fiz referência Há poucos dias Eu estou já Trinta anos Trinta anos Que eu passo aqui Tá, gente? Trinta anos Os que eu passo Nesse Nessa próxima ponte Aqui, ó Vou mostrar para vocês Queria, ó A Ilson Você conhece Bem conheço Nossa Olha o Expresso Brasileiro Aí, ó Então Essa ponte, ó São trinta anos Passando aqui Então Tem muito costume, né? Muito costume Então Estou acostumado mesmo A experiência Do volante Nas regiões Que eu trabalho Então Tenho conhecimento Muito longo De longas datas Então Aos amigos novos Aqui no canal A Ilson Você trabalha com o que? Eu sou Representante comercial Trabalho no setor De auto peças A nossa distribuidora Sediada A sua base Principal Em Campinas Eu trabalho aí Para as filiais De Belo Horizonte Salvador Vitória da Conquista E também a Matriz Em Campinas Gosto muito Do que faço Sinto prazer Estar sempre Ao volante Do meu carro Viajando Trabalhando Em contato Em contato Com muitos Amigos Muitos clientes Muitas pessoas Isso é bacana A gente vai Fazendo amizade Por várias cidades Atualmente Eu trabalho Em 23 cidades 23 cidades No estado de Minas Gerais E no estado da Bahia São 23 cidades Então A gente vai Conhecendo Muitas e muitas Pessoas Bem gente Então aqui Passei todo o perímetro Urbano Da cidade de Tamaraju Eu vou Vou dar uma parada Aqui no próximo Posto Eu até me esqueci O nome do posto Então pra quem Fez aí A sugestão De filmar O perímetro Urbano O sentido Norte Sul Ou seja Nordeste Sudeste Não Nordeste Sul Não é norte Mas vamos colocar aqui Norte Sul Então lá Eu estava saindo Do posto Pra cima Vai pra Itamar Vai pro Nápoles E aqui Vamos sentido A Teixeira de Freitas Teixeira de Freitas Aí você vai Compreendendo Como é que é o percurso Que eu estou fazendo Nessa manhã De sexta-feira O tempo está começando Fechar Não sei se vai chover Seria até bom chover Porque o pessoal Está precisando De De molhar a terra Então Peçamos É o nosso bom Deus Que mande chuvas Pra nós Em todas as nossas Regiões Aqui A direita Vai pra Jucuruçu Jucuruçu É aquela cidade Que teve Enchente No final do ano passado Início de janeiro Desse ano Vai aqui a direita Jucuruçu Então é uma cidade Que sofreu muito Com as águas Mas aí o pessoal Vai se reerguendo Vai sendo Tudo reconstruído Beleza? Eu vou dar uma paradinha aqui A gasolina aqui Não está barata 5.54 Eu vou colocar Apenas um pouco Pra chegar em Teixeira de Freitas Porque lá está Pra mim está 4.89 Por causa do aplicativo Que eu Que eu Que eu tenho Posto Rota do Café Aqui na cidade De Itamarajum Valeu gente Um abraço a todos E obrigado Tá Pela sua presença Conosco aqui Valeu então E um abraço a todos E até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir Fui Valeu